Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui do Knockout e mais um vídeo aqui de resultados falando do UFC que tem Catherine Vieira contra Holly Holm na luta principal. Nesse vídeo vamos falar aqui de dois brasileiros, começar pela luta aqui do Jailton Malhadinho, o Malhadinho enfrentou o Parker Porter e conseguiu vencer com muita, mas muita facilidade, fez a estratégia correta aqui o Malhadinho, pra quem não lembra o Malhadinho ele não enfrentaria o Parker Porter, o Porter é um peso pesado e o Malhadinho ele é um lutador da categoria de baixo, luta no meio pesado, ele enfrentaria o Max Grishin, mas o Russo teve uma lesão, deixou a luta e o Porter acabou aceitando enfrentar aqui o brasileiro em cima da hora, ali o Malhadinho subiu de categoria, então quase 18 quilos de diferença, uma diferença absurda aqui de peso, mas o brasileiro foi muito, muito inteligente, logo com 7 segundos ele grudou, colocou a luta ali pra baixo, foi batendo bastante ali no ground and pound, não deixou espaço pro Parker Porter tentar levantar e o brasileiro quando viu a chance pulou pras costas, encaixou o mata-leão e conseguiu a finalização, uma estratégia quase que perfeita por parte aqui do Malhadinho, que em momento nenhum da luta ele ficou em perigo, ele conseguiu passar o trator realmente, atropelou o Parker Porter, o Porter que é um peso pesado, é um cara que tem mão dura, se acertar pode nocautear, mas no chão realmente era o caminho ali pro Malhadinho conseguir essa vitória, ele foi realmente aqui pelo caminho mais fácil, grudou, conseguiu a queda, passou pras costas, encaixou o mata-leão e venceu a sua segunda luta dentro do UFC, é um lutador muito, muito promissor, Malhadinho, hoje na categoria meio pesado, a gente tem ali o Glover Teixeira, que é um cara que usa esse jogo de quedas, que usa o jiu-jitsu nas suas lutas, temos também o Ankala F, que tá chegando agora ali no top 5, e é só, eu não me recordo aqui de mais nenhum lutador com essa característica aqui, que o Malhadinho traz, jogo de pressão, quedas, jiu-jitsu de altíssimo nível, então, tá num caminho muito, muito bom aqui o Malhadinho, e acho que vai subir logo, logo nesse ranking da categoria meio pesado. Falando também de mais um brasileiro, Felipe Colares, o cabocão brasileiro, enfrentou o Chase Hopper, o Hopper que é conhecido por tentar finalizar de qualquer posição, e foi uma luta onde os dois se embolaram no chão o tempo inteiro, foi uma luta ali onde os dois se embolaram realmente o tempo inteiro, o Felipe Colares não conseguiu aqui suportar a pressão do wrestling colocado ali pelo seu adversário, o Hopper venceu o primeiro round, também estava vencendo ali o segundo e o terceiro round, até o momento aqui que o cabocão não conseguiu suportar a pressão, acabou cedendo, e o Chase Hopper conseguiu vencer por um nocaute técnico, então, uma vitória do Malhadinho, uma derrota do Felipe Cabocão, no card principal temos ali a Tabata Hitch contra a Poliana Viana, temos também a Catherine Vieira, temos o Michel Pereira, então, são mais três brasileiros que vão lutar nesse UFC, fica ligado aqui no canal pra você não perder, e eu volto já já pra falar dessas lutas e falar mais aqui sobre esse UFC, se você tá vindo do futuro, o vídeo vai ficar aqui no canto dos outros combates, tá bom? Grande abraço, até já, tchau, tchau, e fui! Tchau, tchau, tchau!